Música Quanto mais eventos, quanto mais realizações tiverem que dê visibilidade ao que nós somos, ao que nós temos contribuído com essa nação, eu acho muito importante. Sobretudo no tocante a nós, mulheres negras, que nós temos desde antes, desde as ramas de leite, que criaram, que deram seu sangue através do seu leite, que deram seu tempo. Das vezes que não tiveram tempo para dar para os seus filhos, elas deram. E nós chegamos até hoje, nossa realidade é hoje. A gente fala nas conquistas, a gente tem tido realmente algumas conquistas. Mas muito há por conquistar, não é? Se a gente vê, se a gente olha e constata que ainda existe muita discriminação, muito preconceito, muita marginalização de toda a população negra. e, sobretudo, as condições das mulheres negras. E aí, como é um festival afro, latino, caribenha, a gente vê que, quando a gente olha para a diáspora, a gente vê também essas situações. Então, é muito importante o festival. Eu estou aqui, justamente para ser palestrante, uma mesa de cultura. E eu sempre aproveito, quando me colocam, lá na Bahia também, eu faço parte do Conselho de Cultura do Estado. E eu sempre estou chamando a atenção sobre isso. Eu acho que, às vezes, as pessoas têm falado muito sobre cultura e se referindo a expressões culturais. Quando cultura é tudo, do nascer ao morrer, a gente é cultura. Daí vem as diversidades, já daí vem tudo que a gente tem construído enquanto raça humana. Porque do nascer ao morrer, se é cultura, se faz cultura, se vive cultura. Eu vejo cultura, para mim, é algo muito amplo e algo muito dinâmico. É algo que, ao mesmo tempo que tem uma linha que conserva uma essência, mas, ao mesmo tempo, é tão dinâmico, porque as gerações vão emprestando, vão dando outros matizes. Mas, e no tocante a nós, negros, é muito importante isso. Que a gente mantenha viva essas expressões culturais. Mas que a cultura também dê conta desta nossa identidade negra. Porque, senão, a gente é engolido por muitas coisas e perde o rumo. Então, eu acho o festival muito importante, porque é uma oportunidade de a gente trazer o quanto de sustentação para uma cultura geral brasileira, a mulher negra emprestou, a mulher negra trouxe, a mulher negra foi e continua sendo. Eu acho que é muito importante a gente olhar por esse aspecto. E, sobretudo, hoje, quando a gente, com as pequenas conquistas, as portas que estão se abrindo, as veredas que estão se abrindo, e a gente vê a mulher negra aí muito ativa. A mulher negra sendo hoje, conforme essa realidade de hoje, vivenciando, vivendo hoje, pesquisando. É a mulher que está indo à universidade, é a mulher que está indo para a política, é a mulher que está administrando, é a mulher que está conquistando espaços. E é muito importante, eu acho muito importante. Mas, sem perder o rumo de ser mulher, porque isso a gente tem que ser mulher, ser tudo isso, ocupar esses espaços, realizar atividades que antes só estavam na mão dos homens, mas a gente não pode deixar de ser mulher. Porque o mundo muito precisa desse nosso ser mulher, desse nosso olhar de mulher, dessa nossa sensibilidade, mulher, dessa maternidade que só nós temos e que o mundo muito precisa. Aqui tem mulher que me arrebentando a suas correntes, a vida toda, alguma coisa tentou me matar, e eu me reviso, cantar a cor de irene. Solve, negras dos sertões, negras da Bahia. Solve, Clementina, Alessa e Jovelina. Solve, nocistas caribenhas clandestinas. Solve, negras da América Latina. Solve, negras dos sertões, negras da Bahia. Solve, Clementina, Alessa e Jovelina. Solve, nocistas caribenhas clandestinas. Solve, negras da América Latina. Solve, eu sei não é fácil chegar. Ei, solve.